Oi, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Sou Edilene e hoje, pessoal, nós iremos falar sobre a dormência dos catacetos, sobre as folhas que estão amarelando e caindo, e também vou mostrar para vocês algumas florações e algumas que estão vindo haste floral, mas todos da família do cataceto. Pessoal, já quero começar mostrando para vocês. Aqui é uma devoniana, é um cruzamento de galeandra devoniana jumbo grace. Vejam só, pessoal, as folhinhas dela já estão amarelando. Quando isso estiver acontecendo aí, nos catacetos de vocês, quero que vocês saibam, não é preciso vocês ficarem preocupados, pessoal, porque chegou a hora dos catacetos entrarem em dormência. Então, o que eu devo fazer? Pessoal, não faz nada. Ou você corta, se você quiser cortar as folhinhas, você pode cortar, ou deixa simplesmente ela cair sozinha. Naturalmente, ela vai descartar as folhinhas. Quando eles estiverem totalmente sem as folhinhas, todas as folhinhas tiver caído, o que é que você deve fazer? Corta a rega. Deixa eles, todos os catacetos, sem rega. Por quê? E sem adubação, pessoal. Não há necessidade, nessa época, que eles estiverem em dormência, não há necessidade de vocês adubar as orquídeas, os catacetos, galeandras, todos da família dos catacetos. Não há necessidade de vocês estarem molhando. Existem, pessoal, os mormodes, os sicnoches, que também são famílias dos catacetos. Alguns deles caem as folhas para poder vir a floração. Se o cataceto ainda não deu flor, então você continua regando ele. Mas se o seu cataceto está caindo as folhas, enquanto estiverem assim ainda, vocês podem regar. Mas depois que caem todas as folhinhas, cortem a rega. Vejam, aqui tem alguns que estão entrando em dormência. Alguns, aqui é um sicnoches. Esse aqui, pessoal, eu comprei como sicnoches rage, mas eu ainda estou esperando ele abrir a floração para poder confirmar se realmente é. Mas pelo andar da carruagem, eu acredito que vai ser sim. Aqui, pessoal, olhem como estão entrando em dormência. É normal acontecer isso. Aqui é o cataceto longifólio. Aqui tem duas plantas, pessoal. Porém, uma planta eu vendi e a outra eu vou ficar com ela para mim, porque agora está muito difícil de encontrar. Por que está difícil de encontrar? Os fazendeiros estão derrubando as palmeiras para poder plantar em pasto, para poder plantar em soja. Então, está muito difícil de encontrar. E como eu não quero ficar sem um para mim, eu vendi um e fiquei com um para mim, tá? E olha, ele está em botão para abrir. Lindo, não sei a cor dele. Aqui ainda tem alguns cataceto denticulato. Olha que coloração linda, pessoal. Aqui está em floração. Esse aqui é o cataceto FDK. Vejam só a identificação dele. Essa identificação dele, ele é bem escuro. Também, pessoal, ele costuma cair as folhas para poder dar flor, mas ele resolveu dar assim mesmo. Vejam. Aqui também é outro denticulato que já está passando a floração, mas, pessoal, olhem, já está entrando em dormência. É normal já. Aqui é o ariete no dark. Ele também já está entrando em dormência. Aqui também é outro. Esse aqui é um cruzamento de cataceto. Olha, é o cataceto. Aqui eu vou mostrar a identificação dele para vocês. É essa aqui. E, pessoal, eu quero falar para vocês não ficarem preocupados com os catacetos de vocês, porque agora, pessoal, é a época que ele vai dormir. Tem alguns que vão demorar a cair as folhas, porque está vindo floração nova. Esse meu, pessoal, é um cataceto osculato. Ele é o pintado, o catapore. Eu até coloquei aqui a etiqueta nele, porque para saber quem ele é, aqui, pessoal, ainda tem o cataceto X da Silvai, que vai abrir também. Tem algumas catassandras também, pessoal. Vou mostrar já para vocês outras catassandras que estão vindo com uma surpresinha linda. E assim, pessoal, vejam só. Aqui, olha, esse cicnoche espintadátilo. Está vendo? Caiu, aí ele quebrou. Mas, pessoal, o que é que eu fiz? Eu deixei ele ali e eu coloquei alguma coisa para segurar ele, para ele não ficar quebrado. Vejam. Caiu as folhinhas, tá? E veio a floração. Esse aqui, pessoal, vejam o tamanho dessa haste floral. Aqui, pessoal, é o cataceto X valdissoniano. Olhem, também já está entrando em dormência. Olhem só, pessoal, o tamanho dessas hastes florais, pessoal. Muito lindas. E aqui, pessoal, também tem alguns catacetos catacetos que eu ganhei, né? Ele ia para o lixo, esses catacetos. Estava com ataque de ácaros. E o que é que eu fiz? Cortei todas as folhas. Estou usando, pessoal, o óleo de copaíba, que eu já falei para vocês. Já fiz vídeo. Já mostrei para vocês como que eu estou aplicando. Uma vez na semana, eu estou fazendo tratamento, mesmo que eles estejam sem folha. Eu cortei todas as folhas, pessoal, porque era muito cataceto. Olha, foi bastante cataceto que ia para o lixo e eu não ia deixar esses catacetos irem para o lixo. Porque aqui, pessoal, tem cataceto de muito... Muito, muito bons. Está vendo? Já tem até uns que estão vindo, mesmo assim, olha, com duas hastes de floral. E, olha, pessoal, estou muito gratificante com esses catacetos. Tem muito cruzamento bom aqui. Eu não poderia deixar esses catacetos irem para o lixo. Olhem, aqui, pessoal, alguns estão caindo também. Isso aqui está sendo normal, tá? Não fiquem preocupados. Aqui é um x-faustói, olha. Ele já entrou em dormência, mas está vindo floração, mas já entrou em dormência, pessoal. É normal, não fiquem preocupados se as folhas dos catacetos de vocês estiverem assim. Não se apavore, pessoal. Isso aqui, todas as orquídeas, exceto as catleias, as vandas, outras orquídeas não caem as folhas. Mas a família dos catacetos, pessoal, é normal eles caírem. As folhinhas deles, olha, uma galeandra aqui. Essa galeandra, pessoal, ela é linda. A florzinha dela ainda não abriu. Eu vou mostrar para vocês. Aqui está aberta. Aqui, pessoal, é o João Estivale, né? Que o menino ganhou da rifa, olha. Esse cataceto João Estivale, que vai para ele, como ele tem sete bulbos, eu vou mandar apenas três para ele, esses três da frente. E os outros eu vou ficar com ele para mim, porque foi um presente que eu ganhei e eu dividi, coloquei um pedaço na rifa e sorteei e o menino ganhou. Agora, pessoal, vou mostrar para vocês aqui, olha, como o meu espaço ficou pequeno para os catacetos. Aqui são as partes das catassandras. Vejam, pessoal, o tamanho dessa catassandra, como que ela é linda e grande. Pessoal, eu já medi ela, ela tem 47 centímetros. Vejam esse cataceto, que lindo que está abrindo, pessoal. Também, pessoal, aqui é outra catassandra. Esse aqui, pessoal, tudo que vai para a rifa, pessoal. Olha aqui, outro cataceto lindo. Esse cataceto aqui é um cruzamento, muito lindo. E agora, pessoal, vou mostrar para vocês, olha, aqui outra catassandra que vai para a rifa. Essa daqui é a Galeandra Santarenenses com o cataceto X-Apoloi com o X-JCB. Olhem, quando ela abrir, na próxima rifa, eu vou estar colocando uma dessas duas. E aqui, pessoal, é a catassandra Maria Guida. Ela deu três hastes aqui. E para a minha surpresa, pessoal, que eu achava que ela ia dar apenas uma floraçãozinha aqui, ela vem com outra floraçãozinha também aqui, olhem. E aqui, na base, vejam que gratificante. Essas orquídeas, pessoal, são orquídeas que vai para a rifa. Por isso que eu convido vocês para estar entrando no grupo lá da rifa, para vocês também conhecerem melhor, terem mais contato comigo e também participar da rifa. E vocês, os ganhadores, não vão pagar o frete para todos os participantes daqui do Brasil. Aqui está a minha catassandra Andrea Leão. Essa daqui, pessoal, não vai para a venda. não vai para a rifa. Essa daqui é da minha coleção. Aqui é o cataceto tenebroso que ele está, pessoal, na rifinha. Então, olha, vão lá, pessoal, convido vocês para entrarem na rifa. E essa daqui, pessoal, é a da rifa, tá? E ainda tem alguns números. Se vocês quiserem entrar, participar, entrem lá, pessoal, com apenas R$ 7,50, que você comprar um número, você pode ser o sortudo de ganhar uma orquídea e levar para a sua casa, receber em sua casa sem pagar o frete, pessoal. Pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa seu like, deixa seu comentário. e se ainda não for inscrito, se inscreve, ativa o sininho de notificação para receber vídeo novo. Um abraço a cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.